Olá a todos, um pequeno tutorial para que você saiba como você vai poder, ok? Agora que você recebeu os fundos da sua conta bancária para a sua conta bilhões, a gente vai ver como você vai poder ativar a sua conta, você vai poder pagar em qualquer site com criptomoedas, ok? Então, o que a gente vai fazer? Vamos, em primeiro lugar, que você vai, que é uma visão geral, onde a gente já está, você vai em trade agora, trade, você recebeu o real, vamos transformar, vamos converter o real para a criptomoeda que a gente quiser. Clica em Binance Converter, e aí vai dar para nós a opção de poder transformar o real em cripto. Agora, qual cripto que a gente quer? Nesse caso, agora, a gente vai transformar em TRX, porque TRX é interessante, porque quando você paga com TRX, a taxa é mais baixa, entendeu? Aí, dessa maneira, qual moeda que a gente tem agora? A gente tem uma moeda Fiat, ok? Fiat, aí o Fiat, como você quiser, que é o real. Então, onde está escrito TRX, vamos clicar lá na direita, onde tem a setinha, ok? E vamos procurar o real. E lá já está aparecendo o BRL aí, brasileiro, aí o real brasileiro. A gente clica nele, vai dizer para nós quanto real que a gente tem. Aí, a gente vai clicar no máximo. Ok, aí tem 100, o equivalente a 120 TRX disponível. Aí, aí, a gente vai clicar no real e lá embaixo, vamos colocar a moeda que a gente quer transformar. Aí, onde está escrito Bitcoin, BTC, aí embaixo, vamos procurar o TRX. T-R-I-X. T-R-I-X. Aí, o tronco, clica no tronco, aí vai clicar no tronco. E lá, o tronco vai dizer para nós o que a gente quer transformar, tudo que a gente tem de real, tudo que a gente recebeu em real. Vou clicar em máximo. Estima, max. Os 120 reais, o que vai transformar em tronco. No caso, o que você não quer ir lá, o que é transformar em 120, você quer transformar em 50, basta clicar onde está escrito 120 e você vai digitar o valor que você quiser. Neste caso, vamos transformar em tronco, tudo que tem na carteira de real. Aí, visualiza o que é a conversão. Tem que tomar um ícone e cuidar com isso. Aqui, quando vai aparecer para nós o valor, a gente tem só 10 segundos para fazer isso. Então, a gente vai receber o que dá, exatamente, 385 trons para isso, para aí. O que acontece? Aí, tem que voltar na página, porque a gente, o que lá temos só, é apenas 10 segundos para poder fazer. A gente vai lá em cima, na esquerda, na setinha. A setinha esquerda, e a gente vai voltar na página, ele vai recarregar a página para nós. E, a partir daí, a gente vai recomeçar a operação, para poder, para que você possa ver de uma forma detalhada, no caso que aconteceu contigo, para que você saiba também o que você tem que fazer. Vamos de novo, em trade. Aí, me não se converte. Dessa vez, vamos fazer direto, sem comentário. Você já entendeu como se faz. A gente vai lá, o que dá para procurar o real, lá em cima. Está carregando ainda. Ok, onde tem o TRX, a gente vai procurar o que é o real, o BRL. Já está aparecendo aqui, a gente clica nele. Ou então, se não aparece no seu, você tem que digitar PRL. Na direita, Bitcoin, vamos procurar o TRX, BTC, TRX. Vamos digitar TRX. Aí, já aparece aqui. O que a gente clica no Tron, porque aquele vermelho, que é mais barato, a gente já clica nele. E, a partir daí, o que vai aparecer para nós, o que o stream ativo tem que colocar o valor. Tem que colocar o valor lá em cima, ao máximo. A gente vai clicar no máximo. Ou então, lembra que a gente vai digitar o que a gente precisa. Visualizar a conversão. A gente já sabe quanto vai dar a conversão. A gente está em criptomoeda. Isso daí fica só 10 segundos, porque muda rápido. Vamos converter logo. Aí, pronto. Pronto. Feito com sucesso. Você transformou R$120,00 em R$385,00 e TRON. Ok. Agora, a gente volta em carteira. Visão geral. E, a partir daí, o que a gente vai poder pagar em TRON? Para poder pagar em TRON, quando você faz o pagamento, você sempre vai clicar em saque. Aí, se aparecer, a gente clica em saque. Na direita, vai aparecer saque. Withdrawal. Ok. Daí, está aparecendo withdraw. Ok. Vamos colocar em português. Retirar. Ok. Pode aparecer saque também. A gente foi lá em cima, na direita, aqui, clicar, tirar o inglês para botar em português. E aí, o que vocês vão ver? O que vai aparecer saque. Se você usar o Google Tradutor, já aparece o saque. Já aparece o saque. A gente clica em saque na direita, onde tem depósito amarelo. Onde tem depósito, na direita dele, tem saque. A gente clica em saque. E, a partir daí, a gente quer sacar o quê? Qual moeda? A gente quer sacar um bitcoin? Não. A gente quer sacar TRON. Então, na setinha, na direita do bitcoin, vamos clicar em TRON. Procurar o TRON. O que a gente tem disponível. Ok. Onde tem disponível aí. A gente procura o TRON. Já aparece para nós o que a gente tem. Ótimo. O valor que a gente tem. Aí, botar o endereço que a gente tem que pagar. Ou você coloca o endereço. Aqui. E a gente vai colocar o valor. Então, a gente vai clicar o quê? Em cima, apontar o QR Code. Ok. E agora, vamos colocar o valor embaixo. Aqui, apontar o valor. A gente clica. Ok. Na esquerda do Max. Na esquerda do Max. Onde tem um número o quê? Oito milhões aí em cima. A gente vai com a tia. Sobe. Sobe. Não, fica aí. Eu estou vendo. Aí. Onde está escrito no verde aí em cima. O endereço da carteira é automaticamente associada à rede de país. Pronto. Aqui. Clica aqui. E aí, vai colocar o valor para enviar. Aí, o 1662, vírgula, 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 1662, vírgula. Aí. E vão receber, você pode ver, está sendo enviado 1662. Eles vão receber, ok? O que é 1661. Você pode ver aí embaixo o que eles vão receber. Ok? Aí. Uma vez que você colocou aqui justamente o meu valor, você vai clicar em saque. Ok? Clico. É? Pode clicar. Então, a área de risco, continuar. Aí, a área de risco. Sempre, às vezes, o que dá, a binhão, você quer procurar saber se você tem a certeza do que está fazendo, o que você está fazendo. Não está mandando dinheiro para qualquer lugar. Então, qual o tipo de endereço que eu estou usando? Meu endereço da minha carteira pessoal. Pronto. A. Aí, próximo. Próximo. Amarelo. Não. Não. A. Próximo. Aí, eu quero saber. Reconheça as informações de embaixo. Os ativos não podem se recuperar depois do que o saque for confirmado. A binhão não pode garantir a inserção de risco para a plataforma indivídua que não seja da binhão. Isso é verdade. Então, é A e B. Aí, enviar. Pronto. Continuar. A partir daí, você vai, eu quero, clique em obter código. Você clica no obter código. Você vai receber um código por e-mail. Se você não clicar em obter código, nunca vai receber esse código por e-mail. Tem que clicar primeiro em obter código. E agora, o que ela vai digitar, o que é o código de autenticação, o que ela vai receber, o que ela vai receber, pelo 2FA. E aí, enviar. Pronto. Concluído. Ok. Seu pagamento foi realizado, o que era justamente com sucesso. E lá, o que pode clicar em concluir. Uma vez que você fizer isso, concluído. Você vai ver lá embaixo, o que ela tem, o que ela pode concluir. Você vai poder, depois, se você quiser ver, acompanhar o que é a sua transação, você vai histórico da transação e vai poder conferir, ok? O que é o hash da transação, ok? Que foi enviado, ok? Para você, ok? Lá embaixo, ok? Então, é só isso que tem que fazer para uma pessoa, para receber o que ela vai do PIX, ok? Da sua conta bancária, o PIX na sua conta, ok? Da Binance. E depois, para poder converter e depois realizar qualquer pagamento em criptomoeda, converter em qualquer criptomoeda, qualquer criptomoeda. Aí, o interessante aqui também, você vai ver a primeira transação que foi realizada totalmente lá embaixo. Você vai ver, essa daí foi feita dia 19 do 9. E lá embaixo tem uma coisa escrita TXID. TXID. Esse daí é o número da transação. Você chama o hash da transação. O número da transação lá embaixo. Aqui lá em cima, a última transação que acabou de ser feita, não aparece ainda, porque simplesmente não tem a quantidade de confirmação requerida. Aí você pode ver, está escrito confirmação 0 por 1, porque está precisando de uma confirmação, ok? Da blockchain, ok? Para poder confirmar essa transação. Uma vez que vai ser confirmada uma transação barra 1, aí automaticamente vai aparecer o hash da transação, que dizer que vai estar uma transação concluída. Depois, qualquer plataforma que você pagou, é só esperar 10, 15 minutos, e o pagamento já vai estar na plataforma que você pagou, sua ativação, o que na qualquer empresa você estiver desenvolvendo. Ok, sucesso para todos e até logo com o próximo tutorial. Tchau, tchau.